Todos com a certeza que aqui nós fazemos, estamos fazendo hoje história e fazendo o que é melhor para os brasileiros, com muita responsabilidade. Muitos acham que a gente não sabe que aumentar o FUNDEP de 10 para 23 não nos gera responsabilidade sobre o financiamento desse recurso. Nós sabemos que sim, são despesas que na verdade são investimentos, investimento nas nossas crianças e no futuro de tantos brasileiros. Na noite desta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a PEC 1515, que renova o FUNDEP, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. A proposta de emenda à Constituição, que teve sete votos contra no primeiro turno e seis no segundo, amplia gradualmente a participação da União até chegar ao percentual de 23% a partir de 2026. Essa fala que você acabou de ouvir é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no encerramento da votação. Agora, a PEC seguirá para o Senado e precisa ser votada em dois turnos para virar lei. Apesar da atenção voltada à pandemia, o texto da PEC virou o centro de discussões do Congresso. Isso porque alguns partidos e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro divergiram sobre alguns pontos do texto inicial, como, por exemplo, o percentual de participação da União, que até o momento era fixado em 10%. Se aprovado pelo Senado, os investimentos irrigados por impostos federais, estaduais e municipais devem financiar a educação básica de estudantes brasileiros. O valor também é considerado de suma importância frente à reestruturação necessária do ensino público pós-pandemia. O Direto ao Ponto desta quarta-feira, 22 de julho, vai explicar o papel do Fundeb na educação e o que muda no financiamento do ensino, caso o novo formato seja aprovado no Senado. Eu sou Brenda Fernandes, seja bem-vindo! Apesar de ganhar as manchetes apenas em julho deste ano, a discussão do Fundeb é antiga. Isso porque, desde 2006, quando a sua implementação começou a ser pensada, o fundo já tinha uma data para acabar, final deste ano. A renovação definitiva da PEC estava prevista para a pauta legislativa em março, mas foi adiada devido à pandemia. Segundo o relatório Education at Glance 2019, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, embora o país destine a porcentagem alta de seu PIB à educação, abre aspas, o gasto por estudante em educação básica fica bem abaixo da média da OCDE, fecha aspas. Em 2019, por exemplo, os recursos do Fundeb somaram mais de R$ 166 bilhões, sendo cerca de R$ 151 bilhões de arrecadação estadual e municipal e R$ 15 bilhões da União. No novo parecer, aprovado com sugestões acatadas do Palácio do Panalto, a participação do governo na composição do Fundeb passa de 10% para 23%. A complementação da União terá aumento gradativo de 2021 a 2026. O texto ainda prevê uma distribuição interna dos recursos mais equitativa e a definição de que 70% do fundo deve ser usado no pagamento de salários. As modificações que podem entrar em vigor no próximo ano também prevêem que o recurso do fundo não seja usado no pagamento de inativos na educação, como, por exemplo, aposentadorias. Uma das propostas do governo Bolsonaro, que não foi acatada, é que o fundo só entrasse em vigor a partir de 2022, com a participação da União em 12,5%. Com o novo texto, os municípios deverão aplicar o dinheiro do fundo na educação infantil e no ensino fundamental, e os estados no ensino fundamental e médio. O dinheiro não poderá ter aplicado, por exemplo, em universidades ou cursos profissionalizantes. Com o objetivo de cumprir a meta constitucional mínima de aplicação de 25% dos impostos na educação, os estados e municípios vão contar com 30% do total repassado pela União. Em entrevista à Rádio Guaíba nesta terça-feira, o secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Faisal Karam, falou sobre a discussão da reformulação do Fundeb. A manifestação do secretário ocorreu antes da PEC ser aprovada na Câmara. A formatação do projeto da PL 1515, né, ela vem sendo discutida nas últimas duas semanas e ganhando força a partir da semana passada para cá e trazendo algumas pautas, alguns ativos bem controversos. Se a gente for olhar como individual, cada estado, olhando a sua situação e não como uma unidade federativa, nós nunca teremos um consenso, porque cada estado ou a grande parte dos estados vive em realidades totalmente diferentes, eu não posso falar um exemplo disso. Nós somos um estado que aportamos e botamos no recurso, no Fundeb, 1,8 bilhões de reais a mais do que nós recebemos historicamente, né. Então, este ano, no passado, foi 1,6 e este ano estamos aportando mais 1,8, sem falar nas perdas que a gente vai ter ao longo deste ano. Os municípios do estado do Rio Grande do Sul, eles colocam menos como contribuição e recebem essa parte de 1,8 bilhões a mais para contabilizar e fechar suas contas na área da educação. Então, há um desequilíbrio que o Fundeb é feito em cima do valor aluno e de número de matrículas. Então, os estados que têm mais matrículas recebem um recurso a mais complementar do recurso Fundeb União. Isso torna muito injusto para esses estados que têm essa situação semelhante ao estado do Rio do Sul. E nós vivemos um agravamento da crise financeira do estado, entre outras crises que a gente tem historicamente aqui dentro, que traz nesse momento, se utilizarmos a PL 1550, a gente verá que se não houver uma transição e não havendo mais aporte do recurso por parte do União, onde está uma proposta de um tempo inicial de 10%, mantendo esse para o ano que vem, ele trará um buraco ainda maior nas contas públicas do estado do Rio do Sul, como trará outras consequências a outros estados. Quando tu não podes usar 100%, essa é uma das propostas, utilizar somente 70% do Fundeb para apoio de pagamento de ativos, nós teremos alguns estados no país que terão sérias dificuldades, tipo Acre, Sergipe, entre outros. Então, isso tem que ser discutido de forma compensatória. Quando se fala em educação de qualidade, nós temos falado de educação de qualidade com a unidade federativa como um todo, e não somente para alguns estados que apresentam e têm vantagens decorrentes do Fundeb. Então, eu acredito que o que está acontecendo em Brasília desde ontem é um aprofundamento dessa instituição da PL15 e que tem que ser votado, porque o Fundeb é fundamental para a vida da nossa rede e a rede do país como um todo. Outro ponto que preocupa especialistas e governantes é que a queda na arrecadação em consequência do cenário da pandemia, apesar de não haver uma projeção precisa de quanto deverá ser esse decréscimo na arrecadação de impostos estaduais e municipais nos próximos meses, ele deve impactar os recursos do Fundeb. De acordo com a PEC, é de responsabilidade da União a complementação para estados e municípios que não conseguem atingir o valor mínimo a ser gasto por aluno no ano. Ainda que as escolas estejam fechadas devido ao coronavírus, a projeção de especialistas é de que a educação básica precise de um incremento para reestruturar seu novo formato de ensino no pós-pandemia. Quem fala sobre esse e outros cenários refletidos pelo Fundeb é Nalu Farenzena, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação, também da URGS, e ainda presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Nalu, eu queria que tu explicasse de uma forma bem acessível o que é o Fundeb e por que o formato dele, que é a Travel World lá em 2007, hoje está sendo repensado. Então, o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, que foi implantado no ano de 2006, iniciou a sua implantação e a sua implantação integral aconteceu no ano de 2010, com todos os recursos e o cômputo de todas as matrículas. E é um fundo que se deu em continuidade, mas bem melhorado, bem aperfeiçoado, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que teve vigência de 1997 até 2006. Então, na verdade, embora a gente diga o Fundeb, né, de fato que existe, são 26 fundos, um em cada estado da federação, mais o Fundeb do Distrito Federal. E em cada um deles, o que ocorre? Uma retenção, né, a contribuição do governo estadual e de cada um dos municípios. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a contribuição do governo estadual e dos 497 municípios contribuem com uma parte da receita de impostos, uma parte da receita de impostos que já é para a educação, né, que já está carimbada para a educação e existe uma redistribuição desse recurso que se faz por meio de um índice, né, e esse índice, que é o índice que determina o que cada ente, cada prefeitura e cada governo estadual recebe, ele é dado pelo número de matrículas, né. Então, a gente tem, por exemplo, um município como Alvorada, que é um município que a prefeitura atende muitos, muitas crianças, jovens, adultos, né, e é um município que tem recursos, enfim, mais pobres, tem menos recursos. Aquilo que a Alvorada recebe, do seu débito de retorno, é muito maior do que a sua contribuição. Então, nós temos, né, um fluxo, né, que é um fluxo contínuo, não é alguma coisa que acontece no fim do mês, no final do ano, é um fluxo contínuo de recursos, são contas bancárias, né, de captação, de retenção de recursos e de distribuição por meio. Então, é um fundo que valoriza, né, o atendimento, as matrículas que cada ente, município ou estado tem, mas que faz justiça em termos do atendimento que é oferecido. Um fundo que beneficia principalmente, né, os municípios brasileiros, porque os estados todos contribuem com o FUNDEB, né, para as suas prefeituras, né, as suas respectivas prefeituras. Ele funciona desse modo. Só que o que acontece em relação à segunda parte, né, da pergunta, por que não dá? Porque o FUNDEB, primeiro, ele tem validade, ele está nas disposições transitórias da contribuição e ele tem validade até o final desse ano. E como ele criou uma situação que não daria para reverter, né, agora, então, ao invés de novamente renovar o fundo dos mais 10 anos, se consolidou a ideia de que ele funciona, de que ele é importante para garantir a equidade, né, para garantir o direito à educação, a valorização dos profissionais da educação. Então, se consolidou a ideia de tornar um mecanismo permanente, né, estar com o corpo da Constituição Federal, artigo 212-A, é o que será, né. Mas, também, ocorreu um processo de aprendizagem no dia em dia, ao longo dos anos, em relação aos efeitos do FUNDEB. E, neste processo de aprendizagem, se verificou, principalmente, que o complemento, a complementação que o governo federal faz aos FUNDEB, né, é um valor muito reduzido, que seria necessário aumentar esse valor, essa complementação da União, porque a complementação existente no FUNDEB atual não era suficiente para garantir a expansão de matrículas aonde precisa, a qualificação geral da educação. O governo federal contribui com, no mínimo, 10% dos recursos dos estados do município, né, então, de cada R$ 10,00, se fizer, só um R$ 1,00, vamos dizer assim, é recurso do governo federal. E, como o governo federal, né, é a esfera, enfim, de governo que tem mais recursos, porque arrecada mais, né, então, se colocou, cada vez com mais força, ao longo dos últimos anos, né, a proposta de que precisaria aumentar esse complemento da União para garantir mais equidade, né, e para garantir também a própria concretização das metas do Plano Nacional de Educação. Então, se tornou muito forte e muito conceitual no país a avaliação de que o recurso do governo federal, o governo federal, o governo federal, era muito reduzido, né, e estava lá, está lá na Constituição, que era, no mínimo, 10%, mas ficou sempre nesse mínimo, nunca foi maior. Então, precisava, nessa avaliação, né, e proposta de se renovar o sistema, de se torná-lo permanente, junto com isso, muito forte a ideia, e que tudo, a ideia de aumentar o complemento da União, e que tudo indica que isso vai se concretizar, né, esse aumento da complementação pela proposta que foi aprovada, né, ontem, dia 21 de julho, à noite, na Câmara dos Deputados, e que agora segue para a apreciação do Senado. Sim, então, o Fundeb, vamos chamar assim, o Fundeb atual, né, O Fundeb atual, ele estabelece uma vinculação dos recursos à valorização dos profissionais do Magistério. 60% do que cada ente, né, do que o governo estadual, do que cada município recebe do Fundeb, tem que ser aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério. É por isso que até o nome do fundo, ele não é só Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, é isso, e valorização dos profissionais da educação, e o modo como foi encontrado. Para essa valorização, o modo concreto, né, foi esse vínculo, enfim, esse carimbo, né, Uma parte dos recursos é para pagar profissionais do Magistério. O que acontece, né, o Fundeb, que tal e qual está na PEC 15 de 2015, aprovada ontem, né, ou está nesse momento, traz uma outra vinculação. Passa para 70% dos recursos para a remuneração, mas não serão somente para a remuneração do Magistério, é para a remuneração dos profissionais da educação, que envolve todos aqueles profissionais, né, como secretário de escola, como colegueira, como merendeira, enfim, que atuam nas escolas, né, Embora não sejam docentes, embora não exerçam funções do Magistério. É importante de considerar que ter passado de 70% para 70% não tem a ver somente com agora vai ser o universo maior, que não está mais restrito, só o Magistério. Tem a ver também com o fato de que efetivamente os recursos do Fundeb, nos últimos anos, desde o início, né, eles, é mais do que 60%, mais do que 60% são aplicados na remuneração do Magistério. Em alguns municípios é 100% do recurso do Fundeb que vai para a remuneração do Magistério. No nível geral, sim, no país, eu não me lembro exatamente do número, mas ele está em todos, de 70%, de 80%. Quase todos os estudos que eu conheço, que foram feitos, né, relacionados a custos da educação, apontam um patamar, né, de aplicação em remuneração de profissionais, que fica aí entre 70% e 75%. Isso do total, nós temos que considerar que, porque alguém poderia se perguntar, bom, se se gasta 80% do recurso em educação com profissionais, porque não colocou essa remuneração e não 70%, né? Então, eu acho que isso fica na margem das necessidades de cada um dos dentes, né, e também a gente tem que considerar o seguinte, o Fundeb não é todo o recurso da educação, né, além do Fundeb, tem uma parte da receita disposta que é caribada para a educação que também tem que ser aplicada. Então, na verdade, os 70% que agora estão colocados para remuneração dos profissionais da educação refletem o que já acontece nas redes públicas do país, né, que é isso. A educação, assim como a saúde, assim como a segurança, né, é uma área que precisa de muito pessoal, que é intensiva em pessoal, e é a sua característica e precisa, portanto, de um nível, né, elevado de recursos para a remuneração dos profissionais. O problema do Rio Grande do Sul, e daí não é do Rio Grande do Sul, é do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, é que tem utilizado recursos da manutenção e desenvolvimento de ensino e do Fundeb também para pagamento de aposentadorias e pensões, o que não deveria, né, porque os recursos são para manutenção e desenvolvimento do ensino e despesas com aposentadorias e pensões são despesas com previdência, né, com previdência social. Então, o Rio Grande do Sul, o governo do estado do Rio Grande do Sul tem um grande problema, né, e precisará resolver, né, até porque a proposta de amenda constitucional 15 de 2015, tal e qual foi aprovada na Câmara, tem um dispositivo, uma determinação de que não sejam usados recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino para o pagamento de aposentadorias e pensões. Ou seja, nos estados, em nome, se os brasileiros, em que se admitissem que os tribunais de contas admitem que os parlamentos, né, seja a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa se admitem isso, não será mais possível fazê-lo, né. Certo, eu acho que é mais ou menos nessa linha as perguntas que eu ia te fazer. Quais são as necessidades da educação pública que o Fundeb não pode atender pelas limitações legais em que o fundo foi criado? Tu falou agora do novo projeto que fica possibilitado de bancar essas aposentadorias. Existem alguns outros pontos em que o Fundeb, ele não pode cumprir essa demanda também? É o que eu disse, a educação, ela tem uma série de demandas, né, de necessidades, seja em função, por exemplo, a necessidade de oferecer mais vagas em creches, porque o que tem, hoje em dia, ainda é insuficiente para atender essa demanda, né, seja valorizar os profissionais da educação, seja garantir transporte escolar, ou então garantir também a infraestrutura física e pedagógica, né, que as escolas, que a educação, enfim, necessita. Todas essas despesas, né, eu estou falando da linguagem orçamentária, eu sei que a gente pode pensar que tudo isso é investimento, investimento, mas na linguagem orçamentária, é despesa e não tem nenhum problema que a gente tem em gastos públicos, em gastos sociais, em gastos em educação. Tudo isso, hoje em dia, é financiado com recursos da receita de postos, vivos, salários e educação, né, e o que está se colocando nesse momento é que os recursos hoje existentes, eles não têm sido suficientes para dar conta, né, das necessidades da educação, da garantia do direito à educação, na verdade, em termos de vaga, de qualidade, de padrões de qualidade. Então, o FUNDEB é um mecanismo importante, ele não é só o recurso, né, e a educação atende também despesas que são de alimentação escolar, que são de assistência saúde do educando, que são recursos adicionais, né, que não são da manutenção e desenvolvimento do ensino, embora sejam serviços essenciais na área da educação. Eu não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, mas eu aguardo que tu me faça mais perguntas para eu poder ser mais precisa em relação àquilo que tu me perguntas. Não, mas respondeu sim, Nalu. Neste momento, as escolas públicas estão fechadas para atividades presenciais, mas em um período pós-pandemia, e até mesmo nesse período que a gente está vivendo, da implantação de uma educação remota à distância, as escolas vão precisar ser reestruturadas para voltar a receber os alunos. O dinheiro que chega aos municípios e estados por meio do Fundeb será crucial neste momento? Como é que tu analisa esse cenário? Então, a gente vai ter que se preparar a área da educação para um período pós-pandemia, Nalu. Então, eu faço parte, hoje em dia presido, uma associação que se chama Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, assíduo a Fineduca. E nós da Fineduca, juntamente, numa ação conjunta com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, nós temos nos mobilizado muito, realizado muitos esportes no sentido de realizar estudos que possam fundamentar propostas relacionadas ao Fundeb, mas também ao financiamento da educação em geral. E um dos nossos estudos, que foi realizado no mês de abril ou maio, eu já não lembro mais, foram vários que fizemos, foi sobre, tivemos estimativas de queda da receita de impostos e do salário e educação, né, em função da crise econômica que foi agravada com a crise sanitária de Covid-19, né? Porque a gente precisa compreender assim, a educação, ela depende muito de duas grandes fontes de recursos. Uma é o salário de educação, que é uma contribuição social que as empresas pagam e que está marcadinho para gastar só em educação básica, né? Bom, com a crise econômica, qual é a tendência? Reduzir esses recursos. Mas esses recursos de salário e educação, eles estão em uma fatia muito pequena dos recursos que financiam a educação. A fatia maior, mais de 90%, é receita de impostos. Aquela fatia, aquela parte da receita de impostos dos governos estaduais, dos governos municipais, que é vinculada à educação, que é 25%. Qualquer estado brasileiro, qualquer município brasileiro tem que aplicar em educação 25% da sua receita de impostos. Crise econômica, o que acontece? Cai a receita de impostos. Se a receita de impostos cai, cai a receita da educação. E cai o FUDEB. O seu FUDEB funciona dentro desses 25% que são vinculados à educação. Não é uma coisa à parte, não é uma coisa a mais. Então, uma preocupação grande nossa da FINDEDUCA e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi estimar essa queda de receita, mostrando vários cenários, três cenários, do menos otimista ao mais otimista, com diferentes volumes, enfim, de projeções de queda de receita e de queda de receita da educação, e dentro disso o FUDEB e procuramos alertar a sociedade política, principalmente, mas a sociedade que vive no sentido de se mobilizar para que haja mecanismos que compensem essa perda de receita. Na verdade, essa perda já vem acontecendo, o nosso próximo estudo vai ser mostrar o que está acontecendo durante esse ano. Então, a tendência qual é? É de que esse ano a gente tenha menos receita de fósforo, portanto, menos recursos para manutenção, desenvolvimento e ensino, e para o FUDEB. Então, e quem é? O que pode ser feito em relação a isso? Nós apontamos só uma saída. É que haja um aumento neste ano de 2020, não o ano que vem, com o novo FUDEB, já nesse ano. É muito necessário que haja auxílio federal específico para a área da educação para compensar essa perda de receita. Os auxílios que existem, e que são dois que foram aprovados no início da pandemia para cá, não vincularam o recurso à manutenção e desenvolvimento do ensino. Talvez houvesse na agenda pública outros atos mais urgentes, mas em algum momento, isso vai... Existe, na verdade, um projeto de lei que foi apresentado no início de junho por um grupo de deputados, prezendo um auxílio, eu não me lembro exatamente do valor de R$ 35,00, R$ 39,00 milhões de reais, não é, de menos, para a educação, que foi o que foi considerado nesse projeto de lei, na sua justificativa, como a receita necessária para que se mantenha o nível que estava previsto para esse ano e para a área da educação. E espero que essa medida, que essa matéria vá adiante, porque vão ser necessários esses recursos, eles, na verdade, não são necessários somente para pensar no pós-pandemia. Digamos que no pós-pandemia vá precisar mais recursos para diversos materiais no âmbito da escola, mais transporte escolar ou para contratar mais professoras para dar conta de atendimento, contraturno, enfim, não é favorito. é, inclusive, para manter aquilo que já tem, para poder manter, inclusive, a fome de pagamento do município e dos estados. Então, a gente está numa situação de pensar assim, o ano que vem, no FUNEB, na sua implantação gradativa, de repente, que vai produzir ao longo do tempo. Mas existe um problema bem complexo que é 2020. É? O Direto ao Ponto segue acompanhando a PEC do FUNEB, que segue para a votação no Senado, sem prazo ainda definido. Matéria sobre este assunto você acessa nas redes sociais e no site do Correio do Povo. O episódio teve a apresentação de Brenda Fernandes, edição de Alife Alencar e Sonora da Rádio Guaíba. Nós ficamos por aqui. o Direto ao Ponto volta amanhã. Tchau!